Oi galera, aqui é a Hortência. Estou passando aqui para falar de um assunto muito sério e muito triste. O abuso sexual de crianças e adolescentes no Brasil. É muito importante que todo o nosso país esteja unido contra essa triste realidade. Então, faça como eu. Participe da campanha Maio Laranja. Proteger nossas crianças e adolescentes é responsabilidade de todos. Para denunciar diz que sem. Maio Laranja, eu apoio.